Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. E hoje nós estamos aqui de volta com o Stolen. No vídeo de hoje você vai ver um Stolen virado no ódio. Stolen Super Sayajin. Se você ainda não viu a primeira análise do Stolen, veja também este vídeo, vale a pena. Principalmente para você dar uma olhada na versatilidade do jogador, como ele alterou completamente o estilo de jogo dele. Para começar, este vídeo tem um contexto. O Stolen e os seus amigos foram desafiados em live a fazer 95 kills. E a pessoa falou que se eles conseguissem, ocorreria uma doação de 5 mil reais. Então o esquadrão aqui realmente refez os loadouts, mexeu em algumas coisas, combinou algumas táticas e foram para a pancadaria. Rush, 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 correria. Era uma situação estressante. E é um vídeo que mostra alguns aspectos que normalmente a gente não veria na live ou nos vídeos dessas três pessoas. Então eu vou pontuar aqui para vocês. Primeiro, geralmente eu pulo as partes iniciais do jogo, que é mais uma improvisação. A galera caiu aqui na Super Store, conseguiu uma quantidade boa de kills, se não me engano. O Stolen sai daqui com 9 kills. Mas este primeiro momento mostra-nos uma coisa muito interessante em relação à percepção de jogo do jogador. O Stolen sabe que ali no janelão tem um cara. O cara jogou a granada de gás aqui, eles trocaram os tirinhos e ele vai dar a volta para pegar esse doidão. Dá uma olhada em como o Stolen faz isso. Isso aqui é super importante. A maioria de vocês não realiza o quão importante é este aspecto. Ele quer pegar o cara de surpresa. E ele abriu a porta com o ADS. Todos nós sabemos que o som do jogo é um pouco bugado em relação aos passos. Mas quando você bate na porta, você dá o sprint na porta, você faz através da porta a corrida, faz aquele barulho. Isso aí, cara, você escuta do outro lado da Super Store. Então o Stolen foi altamente macaco véio aqui para pegar o cara de costas. Perceba como o adversário não tem noção de que o Stolen está subindo. Mesmo ele estando no sprint aqui, os passos são bem mais difíceis de escutar. E aí ele tem a vantagem rasgando os oponentes. Mas é crucial para essa trocação aqui, para esse Squad Vibe, a subida dele e a abertura de porta sem fazer barulho. Então mantenham isso na cabeça, a gente aprendendo aqui com um monstrão, como se faz para surpreender o esquadrão. A partir desse momento, eu já pulei aqui para frente para o minuto 16. Na verdade, 4 minutos, são 12 minutos de partida. 4 minutos foram uma introdução, ele mostrando o cara fazendo a aposta, enfim. E já pegando o loadout. Até o momento, o Stolen jogou com o loadout do mapa. Ele pegou o MP7 de uma pessoa que ele tinha matado e ele pegou uma ramset azul que ele achou no chão e estava jogando com essas armas até então. E ele vai puxar aqui o último loadout. Geralmente esse loadout é o loadout chamado loadout do desespero. porque é um loadout que você puxa no final do jogo. Ele puxa aqui com perks de quick fix, né? Ou regeneração rápida, que é curioso. Hoje em dia é um pouco off meta. Na verdade é bastante off meta. Ghost, que é super importante. Ele estava completamente sem vantagens até o momento. E o amplificado. Aí ele vai puxar aqui as armas com totalmente carregado, com munição extra, com munição totalizada, que é geralmente o que você faz no final do jogo quando você já não tem como lutear, quando você já não tem como transitar livremente por ali. Ele escolhe esse conjunto, essa classe. Eu achei muito curioso isso aqui. O regeneração rápida pode ser interessante quando você bate de frente contra squads enquanto você está sozinho, porque no mínimo você matando uma pessoa você volta o seu life até 100%, que é o que você tem no multiplayer. Então a gente já viu, por exemplo, o Tony Boy fazendo isso e a gente está vendo o Stolen agora trazendo o regeneração rápida mais uma vez. Mas eu achei curioso porque geralmente a galera pega ou o sangue frio ou o EOD. Também são opções muito interessantes. Bom, essa partida aqui tem aspectos muito interessantes para trazer para vocês. O jogador profissional geralmente se divide na sua mecânica, em comportamento dentro do jogo, mas também em mentalidade. O Burgão durante essa partida morreu sete vezes e em psicologia comportamental existe um conceito chamado reforço positivo, que é basicamente algumas dicas, algumas falas, são estímulos que você dá para a pessoa para que ela repita determinado comportamento ou não repita determinado comportamento nocivo. Enquanto o Burgão estava morto, hora nenhuma você escutou do Stolen ou do Paranga críticas, aquela alfinetada, aquela pegada no pé, que era aqui uma corrida competitiva que desestimulasse o jogador. Se o Stolen tivesse, por exemplo, mandado assim, pô, Burgão, está foda, morreu de novo. Se o Paranga tivesse pegado no pé falando assim, pô, Burgão, acabei de te comprar, você já está rastejando, não sei o quê. Porque o Burgão com certeza ficaria constrangido e isso não traria nenhum bem para o esquadrão e nem para o Burgão. Você vê aqui como o Stolen faz a transição subindo escada daquele jeito que eu mostrei no vídeo, fazendo transição rápida e sempre mirando no pixel acima. Ele faz isso muito rápido, subiu os andares suave. E veja que interessante, ele conseguiu rasgar dois ali. Quando ele derruba um jogador, ele muda de posição. Ele derruba um jogador e ele sai de perto daquele jogador porque geralmente o jogador vai marcá-lo. Aqui ele abre a porta com o C4, eu não sei qual foi exatamente o objetivo disso. Talvez evitar que você fosse expotado, o adversário poderia estar ali na porta marcando, só esperando o Stolen abrir a porta com o E, para depois rasgá-lo com uma rajada. Então o Stolen abre a porta de longe com o C4. Pode ser esse o motivo, mas, enfim, é difícil adivinhar o que passa na frente do jogador. Aqui houve a cal... É muito interessante isso aqui. É muito interessante. Aqui houve a cal do Paranga. Estão subindo. O Stolen puxa o radar de batimento cardíaco e vê que na frente não tem subindo ninguém. Logo, ele conclui que é atrás. E aí ele desce e rasga dois. Isso aí é fera de ver o monstrão fazer. O nosso querido Stolen aqui desempenhando um gameplay de altíssima qualidade. 24 kills até o momento. Eu peguei o vídeo quando ele estava com 19. A sensibilidade do Stolen é bastante alta. Você vê depois ele fazendo alguns flicks, ele puxando a câmera. Ele joga com uma sensibilidade bastante alta. Essa sensibilidade alta favorece com que o jogador tenha erros maiores na hora de compensar a mira. O que significa que o Stolen tem que ser bastante sensível na hora de puxar o mouse. E aí você vê, na minha opinião, pelo menos, o Stolen tem um dos melhores trackings do cenário brasileiro atualmente. A RAM 7 dele é inigualável e a RAM 7 tem um recuo bizarro. Então você vê como a mira do Stolen é quietinha, como a mira do Stolen é sempre no alvo e com a sensibilidade alta, que é mais difícil de controlar. Então ele segura isso no braço. Mecânica pura, treino puro. Dá pra perceber também que ele está usando a MP7 sem coronha. Esse vídeo é de antes do Nerf. Inclusive, eu estava na live do Stolen assistindo. Então o recuo da MP7 sem coronha ainda não está tão acentuado como é hoje. Hoje, talvez, os jogadores escolheriam utilizar a MP7 com coronha. Veja uma coisa curiosa. O esquadrão está, desde o começo do jogo, splitado. O Burgão correu com o Stolen a maioria do tempo, mas o Paranga ficou isolado e agora o Stolen está isolado também. O Burgão cai de novo. E veja só, eles estão 1x3 virtualmente. Eles estão enfrentando esquadrões. Aqui o Stolen vê o cara caindo de paraquedas, decide que ele tem tempo para finalizar o outro que já estava deitado. E reparem como o monstrão, ele vê o squad separado e ele decide enfrentar 1x1. 1x1. Isso aqui, queridos, primeiro, o cara não acerta nenhum tiro nele aqui. Tudo bem. Vítima demais, caiu do gulag. Outra coisa. Isso aqui se chama Map Awareness ou Atenção ao Mapa. Saca só. Ele viu ali piscando no mapinha de cima. Quando você tem a bolinha no mapa e você tem um chapeuzinho da vovó em cima da cabeça, quer dizer que o jogador está acima de você. Quando você tem a barbinha do vovô embaixo da cabeça, embaixo do pinguinho, quer dizer que o jogador está abaixo de você. Então o Stolen viu o chapeuzinho da vovó, falou, está em cima, é paraquedas. O cara já estava só de abutre ali esperando ter a oportunidade para cair nas costas do Stolen e provavelmente finalizar. Ele viu isso, conseguiu reagir e counterar. Então, maravilhoso. A percepção, a atenção do Stolen ao mapa. Vejam que, talvez ele não faça isso até o final. Aqui ele foi surpreendido e ainda rasgou o cara lindamente aqui na transição. Talvez não apareça, ou se aparecer eu vou apontar para vocês, mas é frequente eles usarem o Vant, apertarem o M para ver o mapa grande e já marcarem uma posição. Isso aí é praxe dos jogadores que têm uma mecânica legal, que têm um comportamento legal, que têm essa dinâmica de time. Você já roda o Vant, já marca a localização de um squad para já deixar um ping lá. E nesse momento, a gente vai observar alguma coisa aqui. Não tem ninguém ali. O Stolen dá uma voltinha no mapa e não acha ninguém. Mas, primeiro, nós sabemos que ele tem confiança no 1x1. Então, mesmo que ele esteja contra um squad, um contra três, ele sabe que se ele bater um contra um com o cara, recuar, bater um contra um com outro cara, recuar, bater um contra um contra um com outro cara e recuar, ele vai levar os três. Aqui ele não percebe ninguém, mas isso aqui faz parte também do costume de jogar Battle Royale, do Map Awareness. Você ter atenção à sua volta, você ter cerca de um alerta na sua cabeça. Isso aqui são horas e horas de jogo. Primeiro, você ganha confiança de correr no aberto. Segundo, você não tem medo de ser visto. Você sabe que se você ver o cara, a trocação pode ser muito favorável para você. e você vê que o Stolen não tem insegurança. Ele não olha o mesmo lugar duas vezes. Ele passa a câmera rápido, não viu ninguém, não volta a câmera naquele lugar. Aqui uma bela rasgada, uma rajada quase completa de MP7. Finaliza. Geralmente, você não tem essa confiança de finalizar um alvo se você não tiver confiança de que os parceiros não estão perto. E aqui é interessante, porque ele vê dois oponentes passando na transição, de um lado para o outro, e ele não tem a confiança de rasgar um deles completamente antes que eles peguem cover. Então, ele evita atirar para que não revele a posição. Vai ser a partir de agora, ele dá uma escoltada aqui, não acha ninguém, procura, cadê esses caras, procura. Muito interessante. A confiança com que ele se move no mapa, isso aqui falta a maioria dos jogadores. Deixa aí nos comentários se você se move assim, sem se preocupar com as costas, sem olhar duas vezes para onde você já olhou. Veja só, ele vê os dois passando aqui. Marca um e fala, ok, eu não vou atirar agora, senão eu revelo a minha posição. Rasga o primeiro e aí vai no x1. Sempre no x1. Você não quer bater contra dois, contra três, te atirando, você vai ser rasgado à toa. Então, é o jeito como estes jogadores enfrentam squads com múltiplas pessoas. Beleza? Aqui ele puxou a rame 7 característica dele, está jogando de MP7 a rame 7, o tempo inteiro puxando caçada e correndo atrás dos alvos. E vejam, eles estão agressivos, eles estão apressados, eles estão numa situação de estresse. E aqui é interessante porque eu vou puxar... Eu vou puxar um comentário interessante aqui. Eu vou pausar e eu quero que vocês notem o negócio. Eu marquei aqui. O stolen, ele tem uma mentalidade fria, tá? É parte do comportamento pessoal, da pessoa stolen, não é do jogador stolen, tá ligado? O jogador agressivo, o jogador passivo e tal. Ele é frio. Você vê que ele não se altera durante a play. Inclusive, primeiro, situação estressante de aposta, comportamento agressivo de dentro dos jogos de rush, que é muito rápido, ou seja, você tem que tomar decisões rápidas. Burgão morrendo o tempo inteiro, que é um fator estressante. E aos 26 minutos, o paranga manda um shill, tá ligado? Eles estão conversando e o paranga vira em shill, 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 shill. Que é um negócio rude, né? Que geralmente, se o jogador não estiver muito focado, ou se ele não tiver um comportamento profissional, ele pode levar isso de uma maneira ruim, né? Então você vê que o stolen não se altera. Ele joga o tempo inteiro. Não quer dizer que ele não está nervoso. Não quer dizer que ele não está dando o seu máximo. Tanto é que depois da última kill, ele dá uma aliviada, ele transparece um pouco de ódio no olhar, entendeu? Aquele relaxamento do campeão de depois de um título, tipo, fiz 40 kills, tá ligado? Aqui ele deu uma leve pinadinha, enfrentou dois, aquela coisa que a gente falou que ele não queria que acontecesse, né? Dois caras disparando em você. E ele poderia ter rasgado os dois. Mas no segundo cara, a mira faltou um pouquinho, saiu um pouco do alvo, e ele acabou caindo. Ganhou o Gulag instantâneo. O Gulag caiu com ram e sete pra ele. E aí, olha só. Já cai aqui na caixa. O Burgão já tinha sido eliminado do jogo algumas vezes, ele se mutou e não participou da comunicação até agora. Velho, vamos ver, ó. Situação de estresse. Calzinha. Cara, eu gosto de assistir o Stolen na Twitch. A comunicação dele em relação ao Squad é muito legal. As caos são limpas. Ele não fica repetindo as coisas. Ele fala claramente uma coisa, estou fazendo isso e tal. E se não é aquilo, ele não responde. Ó os dois gritando. Os dois gritando o tempo inteiro. Os dois falando o tempo inteiro. Os dois falando o tempo inteiro. Os dois dando risada, falando. Lembra que eu te falei da situação estressante? Vê como é que o Stolen reage. O Stolen não fala chill. O Stolen, sei lá, velho. Talvez se fosse eu, se fosse outro jogador, falasse assim, Cala a boca! Ou gritar-se ou explodisse. Porque ele está sob estresse. Mas ele mantém a calma. Enquanto ele está mirando nos caras lá, ele vira e fala assim, peraí, gente. De uma maneira, eu vou até aumentar o volume aqui. Talvez vocês percebam. Tá? Peraí, gente. Mas gritando pra caralho, né? Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. E quero no gal... Ah, tem o cara no galpão ali, parando. O cara no galpão, não dá, não dá, não dá, não dá. Foi mal, velho, foi mal. Rindo, falando... Aqui, ó. Gente, peraí. É isso. É isso que eu estou falando. Entendeu? Isso aqui é um comportamento de um jogador que tem mentalidade para disputar. Tá ligado? Em geral, em competições, os times geralmente têm algumas palavras, tipo, limpa. Limpa é tipo, limpa a comunicação. Tá falando demais, né? O Yuki mortalizou. Fala baixo, fala baixo, fala baixo, né? Fala baixo. Você não tá mandando o cara calar a boca, você não tá mandando um chill, né? Mas... Mas o Stolen soube lidar com essa situação muito bem. Aqui é a rasgada de Ramset, velho. A Ramset, ela tem um recuo muito bizarro. Ela puxa muito mais para o lado esquerdo do que para cima. Ela puxa, tipo, meio segundinho para cima e depois muito para o lado esquerdo. Que é ao contrário do lado do que a maioria dos rifles puxa. A M4 e os outros rifles de outros jogos. E o Stolen, cara, ele compensa esse recuo de uma forma maravilhosa a ponto de praticamente parecer que não tem recuo. Enfim. Cara, que diferença... Que diferença em relação à postura do jogador que a gente viu no jogo jogando de sniper e jogando de Ramset. E aqui eles vão para a animação para finalizar. Sem farpar. Sem farpar. É aquela coisa, né? Não é farpa se for true. Aqui o Stolen fez 40 abates. O Paranga fez 30 abates. E o Burgão, 12. Se o Burgão tivesse tido uma partida melhor dava para eles terem batido os 95 kills. Logo na... Essa foi a primeira queda séria deles. Fizeram uma queda anterior mas aí eles prepararam e mexeram no slowdown. Falaram, não, vou mexer algumas coisas assim. Mexeram no slowdown e começaram a cair. Essa foi praticamente a primeira queda deles. Talvez o Burgão com uma partida melhor fizesse o squad conseguir os 95 kills. É difícil exigir mais do Stolen e do Paranga que jogaram pra caralho. Escaralharam ali vários squares no 1 contra 3. E fizeram uma bela partida. O Chiu escapou aqui. Foi no minuto 24. O Chiu escapou. Eu queria ter mostrado, né? Que é mais um. Mais uma situação de estresse. Onde o Stolen permanece uma pedra, velho. Saca só. Vou pegar uma caçada aqui pra ver se ajuda, mano. Eu tenho dinheiro pro Vant. Comunicando. É, que eu pego o Vant. Pegou, pegou. Onde é que foi? Foi por aqui. O Paranga tá 300 metros trocando com os caras. O Stolen comunicando. Vamos lá, gente. Três cabeças ainda. Três cabeças. Dá pra matar, mano. Dá pra matar mais. Bora, gente. Comprei um Vant. Chiu, chiu, chiu. Chiu, chiu, chiu. Não é nada muito rude, mas, como eu apontei pra vocês, né? É um jogo corrido. É um jogo valendo, com aposta. É um jogo com o Burgão morrendo pra caramba. E é um jogo com essas minúcias aí, né? Que dá pra tirar um cara do sério. Dá pra deixar um cara nervoso. E o Stolen não aparenta nervosismo, mas aqui no final ele aparenta, sim, alívio. Veja só a reação do monstrão. Então ele vai, ele sai, finaliza aqui o jogador. É a cara do Stolen. Repara, repara, repara. Descarrega o pente na cara do oponente. Levanta a mão. Olha pro lado. Limpa o bulso. Leu o chat, porra. Leu o chat, dá uma olhada. Busca o copo, tá vazio. Mexe na camiseta. Tá inquieto, tá vendo? Inquieto, é como... E aí? E aí? Aí fica a pergunta. E aí é só sabendo. É só perguntando pro Stolen. Talvez, não sei se um dia ele aceitar fazer uma entrevista comigo, mas é só sabendo. Se ele é um cara que ele controla bastante a ansiedade dele. Ou se ele é um cara... Porque aqui tá claramente ansioso, né? Esses tiques, essa maneira de extravasar. Você viu que o maneirismo dele completamente mudou. Se ele é um cara que se controla muito, ou se ele é um cara que simplesmente se concentra demais e não pensa em nada que tá em volta. Uma maneira de afirmar que o Stolen não pensa em nada que tá em volta, ele não deu uma olhada pro chat o jogo inteiro. Só agora no final. Interessante, né, velho? Tem vários aspectos aqui que são únicos sobre esse vídeo e que a gente não vê em nenhum outro vídeo. Como jogou, ruxando, indo pra cima, um x3, matando varado em uma oportunidade ali. O cara tava atrás de uma plaquinha de madeira, apenas com a pontinha da arma. Às vezes é muita coisa muito rápido e não dá pra trazer todos os aspectos. Mas eu anotei aqui frieza. Eu anotei aqui o começo da partida lá, com ele estourando a porta, né? Entrando caladinho pela porta pra não fazer barulho. MP7 antes do nerf, coronha. Aspectos sobre o loadout dele. Aí ele trouxe a MP7 dele que já é tão característica, sense alta. Enfim, derruba o jogador, muda de lugar. Se você não faz isso, é extremamente importante. Porque se você derrubou o jogador, o jogador derrubado não tem mais o que fazer, além de te marcar e contar pro time deles onde você tá. Então muda de posição. É interessante. É isso aí, queridos. Reforço positivo, como eu falei. Psicologia comportamental. O tempo inteiro, o Stolen fala com o Burgão. Eu anotei as palavras aqui. Boa, relaxa, bora. Vamos pegar, a gente te compra. Tá? A gente compra, vamos conseguir. Vamos pra cima. Então, essas palavras são palavras de encorajamento. Entendeu? Não importa aquela coisa. Não importa se você tá caído. Estamos juntos e vamos à frente. Isso é reforço positivo. Se você vira pro Burgão e fica alfinetando, fica enchendo o saco, fica pressionando o jogador, isso não será bom nem pro Burgão, nem pro esquadrão. Isso já é fato. Tem essa parte aí da psicologia que estuda isso. Enfim, é interessante se vocês gostam desse tipo de coisa. Trabalha com recompensa, consequência e etc. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa play do Stolen enruchando, né? Um comportamento diferente, né? Um comportamento de ruchador, um comportamento de playmaker. Aquele comportamento que, tipo, não é um jogador que tá se importando em meramente ajudar o time com marcação e caos e eliminações à distância. É um jogador que se põe na brecha, é um jogador que corre pra cima e que ajuda com o abate e resolve ele mesmo o problema. Cara, maravilhoso. Gostei muito. Parabéns ao Stolen. Vídeo zaço. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que você achou sobre o vídeo, sobre as análises. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Um grande beijo do Ogro. Até a próxima. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal.